Música 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 Fora esta semana acompanhou os desafios enfrentados pelos jovens que estão tentando ingressar no mercado de trabalho Veja também as vantagens e desvantagens de um negócio em família Tudo pode dar certo, mas depende de planejamento, comunicação e transparência No bloco de entrevistas nós conversamos com o juiz do trabalho Rodrigo Dias da Fonseca que fala sobre assédio processual e suas implicações Aguardamos você! Música Olá, seja bem-vindo! Nesta edição, o Hora Extra acompanhou os desafios enfrentados pelos jovens que estão à procura do primeiro emprego Você vai conferir também reportagem que fala sobre as vantagens e desvantagens do negócio em família Tudo pode dar certo, mas é preciso planejamento, comunicação e transparência E no bloco de entrevistas nós vamos conversar com o juiz do trabalho Rodrigo Dias da Fonseca que fala sobre assédio processual e suas implicações O Hora Este está começando agora Música Música Conseguir o primeiro emprego não é tarefa fácil Exige empenho e foco Mas o que fazer para tornar a busca pelo primeiro emprego bem-sucedida? Confira a seguir Ter o próprio dinheiro, ser independente, ajudar a pagar as contas da família São muitos os sonhos de quem está tentando conseguir o primeiro emprego como a Rutiele de 19 anos Nunca trabalhou antes, mas já mandou currículo para várias empresas Fez cadastro em sites Não desgruda do celular procurando vaga E já participou de pelo menos oito entrevistas Só que até agora, nada Participei de oito entrevistas Aí eu envio o currículo, não chama Só que fica naquela coisa que vai ligar, não liga Fica na expectativa? Fica na expectativa Aí não dá certo E o pior é que sem trabalho A estudante corre o risco de ter que trancar a matrícula No curso de educação física Uai, eu acho que eu vou ter que trancar, né? Porque já que está difícil arrumar emprego Aí eu vou tentar esse semestre de novo, né? Esses seis meses ainda que tem E para o ano que vem eu poder fazer a faculdade Retorno para a faculdade E tem muita gente na mesma situação da Rutiele Jovens que acabaram de concluir o ensino médio Estão entrando na faculdade Precisam trabalhar e não têm experiência Aí saem em busca do primeiro emprego com o currículo na mão Mas só encontram portas fechadas Segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA Jovens entre 14 e 24 anos são os mais afetados pelo desemprego Ainda de acordo com a pesquisa Nos três primeiros meses deste ano O índice de desocupados nessa faixa etária era de 26% Essa analista de recursos humanos explica que uma boa saída Para quem quer ingressar no mercado de trabalho É fazer curso profissionalizante O que ajuda a melhorar o currículo Levamos o da Rutiele para ser analisado pela psicóloga E olha só os detalhes que ela observou São pontos assim, são detalhes A Rutiele fez um bom currículo Tendo em vista que parece-me que ela não tem experiência profissional Mas uma coisa, um detalhe O nome ficou bem grande, não há necessidade Então se ela usa uma fonte 14, por exemplo, para o corpo do currículo dela O nome deve estar dois números a mais Então 16, no máximo 18 Não usar um nome tão grande E a parte que trata da qualificação da estudante Pode melhorar? A formação dela, ela colocou que está cursando uma faculdade Mas aqui ela não coloca o turno que ela estuda Então é importante colocar Eu vi que aqui embaixo ela coloca que tem disponibilidade de período integral Mas é importante ela colocar o turno Provavelmente ela estuda o turno noturno E até o mesmo horário De 7 até as 22, né? Porque tem gente que estuda à noite e entra às 5 horas da tarde, né? No meu caso, quando eu estudava também foi assim Então é importante que ela coloque, ressalte aqui qual é o horário Entre as qualificações e atividades Ela colocou só o conhecimento no pacote office Isso aqui é legal É muito bom que o jovem já tenha, já venha com esse perfil Mas se ela cursou em alguma instituição Que está preparada para qualificar o jovem É importante que ela coloque Aqui ela não faz essa menção Então é importante a gente ver Poxa, ela correu atrás Buscou uma qualificação diferenciada Não só aquela autodidata na frente do computador para aprender Muito bem, mas e na hora de fazer a entrevista? Como deve ser a postura do candidato? É como ele fala das oportunidades que ele já teve É o brilho no olho pelo aprendizado Porque tem gente que senta na nossa frente Principalmente quando é primeiro emprego Que a gente percebe que foi a mando do pai e da mãe Então, que está ali insatisfeito Que está ali porque mandaram mesmo Então é importante que o candidato venha com essa disposição Até na fala, né? Além de todas essas orientações Para quem está tentando uma vaga e ainda não conseguiu A psicóloga lembra que persistência é o segredo do sucesso Não pode desanimar não E a Rutiele sabe disso A jovem diz que vai seguir os conselhos Vai se qualificar porque afinal ela tem muitas qualidades É, eu vou seguir essas dicas para ver se dá para melhorar Para ver se eu consigo o primeiro emprego Negócio em família pode dar certo Mas segundo especialistas do SEBRAE Tem lá suas exantagens Para dar certo, o planejamento, a comunicação e a transparência São fundamentais Há oito meses, Shen e a família resolveram abrir este restaurante vegetariano Eles são de Taiwan e aqui servem saladas Além de várias delícias da culinária asiática Cada um faz de tudo um pouco A mãe prepara os pratos, o pai atende os clientes Shen e os irmãos cuidam do caixa e da área financeira E até hoje não quiseram contratar funcionários É, o pessoal esforça mais Porque já que é da família, tem que fazer com muita perfeição Essa parte que eu acho que é o mais importante também Do trabalho Foi esse ambiente familiar e a comida caseira Que fizeram José voltar várias vezes ao restaurante É só a comida mais leve, mais tranquila Você come a comida que você come, você se sente mais tranquilo Não é uma comida pesada, você entende? Mesmo você comendo, se alimentando a mais Mas você se sente mais tranquilo, mais suave Não sei se é por ser orgânico Talvez assim não há um peso a mais como a carne, né? Estar cercado de pessoas de confiança É o que todo mundo busca para abrir uma empresa É nessa hora que muita gente prefere chamar parentes e amigos Para trabalhar e administrar o negócio Segundo o SEBRAE, 90% das empresas brasileiras são familiares Bom, esse dado é um dado relacionado às empresas de porte pequeno Das EPPs que a gente chama, das empresas de pequeno porte Então muitas vezes é por conta da questão mesmo de financiamento Do negócio, de investimento do negócio mesmo Então opta-se por empreender em determinada atividade E por levar a família para poder tocar e administrar esses tipos de negócio Normalmente isso acontece com empresas de pequeno porte A gerente do SEBRAE acredita que a grande vantagem de um negócio de família É centralizar a administração O que ajuda os dirigentes a tomarem decisões rápidas Mas nem tudo são flores Os problemas familiares também podem atrapalhar o andamento da empresa Aí a situação complica Empresários que estão desenvolvendo seus negócios A partir da participação familiar É preciso ter uma capacidade muito grande Para separar a emoção da razão E uma capacidade muito grande de dialogar De fazer com que seja uma práxis da empresa Essa separação Empresa, negócio é uma coisa Relações familiares e vínculos afetivos são outra coisa Para que realmente isso não venha a prejudicar o processo empresarial Trabalhar com parentes nem sempre é fácil mesmo Xenhos familiares sabem disso Mas fazem de tudo para manter a harmonia Às vezes surge uma briga, um desentendimento A pessoa fica chateada, traz aqui Mas a nossa tática sempre foi Colocar uma música no fundo para a pessoa se acalmar Para poder realmente conseguir trabalhar com a harmonia Outro aspecto que é importante lembrar Numa empresa é necessário que o tratamento seja igual para todos os funcionários Independente de ser parente ou não Caso contrário gera aquele clima ruim De insatisfação no ambiente de trabalho Há muita gente que também reclama Que em negócio familiar é difícil crescer e conquistar cargos superiores Justamente porque eles já estão ocupados pelos parentes do dono Por isso especialistas aconselham Que os empresários devem sempre colocar o profissional Acima dos laços afetivos E para ter sucesso nos negócios É preciso planejamento e qualificação Trabalhar com planejamento de curto, de médio e de longo prazo Profissionalizar sua capacidade gerencial De gestão, de decisão, de liderança Capacitar nas áreas técnicas os seus profissionais E o SEBRAE possui todo um quadro de cursos e de produtos e serviços Que pode ajudar esses empresários É, ampliar os negócios são um sonho da família do CHEM E aos poucos isso está acontecendo O segredo está na união e num tempero que não pode faltar A comida feita com amor fica muito mais gostosa Por isso que a comida da mamãe sempre é muito mais gostosa E no bloco de entrevistas nós vamos conversar com o juiz Rodrigo Dias da Fonseca Que vai falar sobre assédio processual e suas implicações Voltamos em Steps O Judiciário Brasileiro, especialmente a Justiça do Trabalho Tem buscado soluções para assegurar a razoável tramitação do processo Um direito estabelecido pela Constituição Contudo, vários fatores atuam de forma a comprometer A almejada agilidade na solução dos conflitos judiciais E algumas partes, inclusive, se beneficiam da postergação do julgamento E utilizam de meios para adiar ao máximo Uma decisão judicial contrária a seus interesses Para falar sobre o assunto, nós conversamos com o juiz Rodrigo Dias da Fonseca Titular da primeira vara do trabalho de Itumbiara Doutor Rodrigo, obrigada mais uma vez por sua presença aqui no Hora Extra É sempre um prazer, Marcia Doutor Rodrigo, na abertura nós comentamos que o Judiciário tem buscado meios Para dar, para garantir a razoável tramitação dos processos No caso da Justiça do Trabalho, o que tem sido feito realmente para dar celeridade Agilidade no julgamento, na tramitação processual? Bom, a Justiça do Trabalho, por meio de seus representantes Tem, de um lado, auxiliado o poder legislativo E até tendo a iniciativa de uma série de projetos Que tem o intuito de acelerar a tramitação processual Com limitação de recursos Fora essa questão, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano A Justiça do Trabalho tem tentado, cada vez mais, prestigiar o Instituto da Conciliação Que faz com que o processo pule, queime uma série de etapas Aqui no nosso TRT, 18ª região, por exemplo Nós temos uma Câmara, grande, inclusive, de conciliação Que atua para todas as 18 varas da capital O que significa um evidente esforço Para que o processo tenha um trâmite mais celer Há outras questões que, costumeiramente, atravancam o processo E tornam-no mais demorado Como, por exemplo, aqueles casos em que seja necessária a realização de perícia Não é nada incomum que haja uma série de pedidos acumulados Dentre eles, a perícia Alguns que requerem a realização de perícia Para esses que não requerem a perícia A prestação jurisdicional poderia ser muito mais rápida Porém, a perícia trava o processo Sob dois aspectos, nós temos tentado enfrentar esse problema O primeiro é o fato de que, já de um certo tempo para cá Os TRTs, o nosso, por exemplo Tem pago os honorários periciais Naquelas hipóteses em que os reclamantes Beneficiários da Justiça Gratuita Não têm condição de fazê-lo E isso faz com que uma série de peritos Se disponham a fazer as perícias Porque a gente enfrentava essa dificuldade Peritos desinteressados Nesse trabalho, ante a perspectiva de não receberem E a gente tenta, né Todos os juízes, eu suponho Lá em Itumbiara nós também fazemos isso Nesse aspecto da perícia E em outros, fazer o contato com os advogados Porque é imprescindível a colaboração deles Para que o processo tramite Celeremente No caso da perícia, por exemplo A gente tem aconselhado Os advogados de reclamantes A ajuizarem as suas demandas Com os pedidos que não requerem perícia Separadamente da demanda Daquele pedido que requer a perícia De tal forma que, pelo menos, esse primeiro Tramite mais celeremente E é claro, a gente precisa do auxílio dos advogados Temos conseguido, em certa medida No sentido de não recorrerem Por intuito protelatório E quando isso ocorre E o juiz detecta, evidentemente Existe a multa Que isso seja feito Que sejam ajuizadas demandas infundadas Todo esse tipo de trabalho cotidiano E também esse mais amplo Nós temos tentado fazer Em que medida a celeridade processual Tem relação com a efetividade Da prestação jurisdicional? Bom, isso é até clássico Acho que é Rui Barbosa que falava que Justiça tardia não é justiça É injustiça qualificada e manifesta É evidente que é preciso Não há uma dicotomia aí Não são conceitos antagônicos Diferentemente do que eu aprendi Classicamente se fala aí na faculdade Há uma dicotomia entre Celeridade de um lado Segurança jurídica do outro Isso já se mostra superado A essa altura Porque qualquer processo Para ser efetivo É preciso que seja célere A entrega do bem da vida Ao fim da prestação jurisdicional Com a prestação jurisdicional Ao fim de um processo Extremamente lento A rigor isso não é efetivo Coisíssimo nenhuma De tal forma que a efetividade Pressupõe a celeridade E é por isso justamente que nós temos tentado Na medida do possível Ainda mais na justiça do trabalho Porque aqui Como regra Diferentemente do ramo da justiça comum Nós estamos tratando de verbas De natureza alimentar De natureza alimentar De tal forma que se for Muito demorada a prestação jurisdicional Ou seja Se não houver celeridade Ainda que se entregue ao bem da vida Ao fim e ao cabo A quem de direito Não haverá justiça feita Mas tem uma questão Essa celeridade Não pode comprometer O direito ao contraditório Mas isso eu quero comentar No próximo bloco Nós vamos para um rápido intervalo E voltamos já Hoje conversando com o juiz Rodrigo Dias da Fonseca Sobre assédio processual Não saia daí Nós estamos de volta Com o nosso quadro de entrevistas Hoje recebendo o juiz do trabalho Rodrigo Dias da Fonseca Titular da primeira vara Do trabalho de Tumbeara Doutor Rodrigo Nós estamos falando Sobre assédio processual Ainda não chegamos realmente No ponto crucial Mas eu gostaria de saber Com relação a celeridade Nosso ordenamento jurídico A legislação processual Contempla uma série de recursos Em que medida Isso compromete a celeridade Ou é um preço Que tem que ser pago Para assegurar o contraditório A existência de recursos Parece inevitável É necessária A maior segurança jurídica Mas aparentemente Ao menos O processo brasileiro É permeado De uma quantidade excessiva Pelo menos a meu ver De recursos Inclusive o trabalhista No entanto Algumas medidas Têm sido tomadas Para tentar diminuir O aspecto nefasto Que isso provoca A valorização de precedentes As súmulas de caráter vinculante Tudo isso São medidas legislativas Que tentam buscar Diminuir Os malefícios Causados por esse excesso De recursos De outro lado Tem havido Mais recentemente Uma reação judicial Propriamente A esses males Oriundos Do excesso de recursos E da protelação Exacerbada Dos processos Do que é recentemente Ficou mais famoso Ilustra bem isso A decisão Do Supremo Tribunal Federal Em âmbito penal De permitir Que as condenações Confirmadas Em segundo grau De jurisdição Mesmo que haja Recursos extraordinários De natureza extraordinária Sejam desde logo Objeto de execução Na justiça cível E por consequência Na justiça do trabalho Também é possível A liberação Em execução provisória Do bem da vida Discutida em juízo A depender do caso Liberação de dinheiro Por exemplo Ainda que estejam Pendentes recursos Não é algo Sequer raro No nosso cotidiano Mas nem todos Os juridicionados Têm interesse Numa rápida tramitação Do processo Numa rápida solução Há os que Pelo menos Têm tese Acham que vão ser Prejudicados Ou que a decisão Judicial vai ser Contrária Se os próprios Interesses Às vezes tentam Procrastinar Usando inclusive De recursos Ou outros meios A tramitação Processual É o chamado Assédio processual Como isso se dá? Bom Assédio processual De forma bem ampla É uma espécie De alargamento Elastecimento Desnecessário Do andamento Processual Causado Por uma das partes Da relação Processual Isso pode se dar Por uma série De modos O mais comum Porque é muito Flagrante É a interposição Sucessiva E desnecessária Protelatória Portanto De recursos Como a gente falou Agora há pouco Existe um manancial De recursos Excessivo Na legislação E para ser muito franco Com uma criatividade Impressionante Para a utilização Desse recurso A gente vê E em alguns casos De manifesta Em procedência Mesmo Eu assisti há pouco tempo Atrás Um julgamento Do Supremo Tribunal Federal Que eu não vou conseguir Sequer repetir O recurso Que estava sob julgamento Mas era algo como Embargos Nos embargos Do agravo Dos embargos Do agravo Dos embargos Ou seja É algo que Foge do razoável É um excesso Mas não é o único modo O recurso A pessoa pode Fugir A citações A intimações Torná-las Dificultá-las De tal forma Que isso também Atrasa O procedimento A desnecessários Adiamentos De audiências Por conta De alegações Infundadas Etc Todas as hipóteses Em que a parte Se utiliza Para prolongar Desnecessariamente O processo O processo Entre assédio Sistemática De uma parte No sentido De protelar Desnecessariamente O feito Causando prejuízo Aquela parte Contrária De tal forma Que uma conduta Isolada Pode perfeitamente E como regra O faz Caracteriza A litigância De má-fé Mas não O assédio processual E como consequência O assédio processual Tem por penalidade Imposta pelo juízo Uma multa Uma indenização Perdão Que é Arbitrada Pelo juiz E que não sofre Aquela mesma Restrição Objetiva Da litigância De má-fé Prevista no código De processo civil O assédio processual O juiz vai verificar O alcance Do dano provocado A capacidade econômica Do ofensor Para arbitrar O valor Dessa indenização Diferentemente Da litigância De má-fé Em que ele fica preso A aqueles limites Que o legislador Fixou E quem responde O advogado A parte Os dois A parte Com certeza O interveniente Com certeza É o artigo 7.9 Do CPC A grande dificuldade Ou melhor A grande dúvida Que pode haver É a possibilidade De Combinação Da pena Por litigância De má-fé Ao advogado Que é o que está Por trás A rigor Da sua pergunta Existem dificuldades De ordem legal De penalização Do advogado De combinação Da multa Por litigância De má-fé Ao advogado Tendo em vista Naquela mesma ação Naquela mesma ação Em que se combina A pena por litigância De má-fé O advogado Também fosse responsabilizado Bom Há quem Assim Pense Há alguma Cisânia Doutrinária E jurisprudencial Sobre isso Porque há quem Entenda que No exercício Da sua profissão Caso Naquelas hipóteses Em que seja Patente Que o dano Causado Foi provocado Pelo advogado E não pela parte Que ele responde Tal qual Responde Qualquer pessoa Pelo exercício No exercício Não ilegal Mas excessivo Digamos Da sua profissão Nos termos Responsabilizando-se Nos termos Do código civil Todavia Sinceramente Em que pese Me pareça Que são muitos Os processos Em que se configura Claramente Que a má-fé É oriunda Da ação Do advogado Me parece Que a legislação Dificulta muito Que seja ele Apenado O que deve Costuma-se fazer É intimar-se Oficiar-se A ordem Dos advogados Para que tome As medidas Internas De punição Se for possível A gente Os juízes Pelo menos Temos uma Uma visão Um pouco Restritiva Queixosa Da ação Da ordem Nesse aspecto Certo Eu conversei Com o juiz Rodrigo Dias da Fonseca Titular da primeira Vara do trabalho De Tumbiara Sobre assédio Processual Também litigância De má-fé Doutor Rodrigo Mais uma vez Obrigada Pelos seus esclarecimentos Aqui na hora Eu tenho certeza Que o público Gostou muito Eu que agradeço Sempre que for possível Estou à disposição Ok Essa edição Da hora Esse chega ao fim Muito obrigada Pela sua atenção E até a próxima semana Mais informações Sobre o TRT de Goiás Você acompanha Nas redes sociais Até a próxima semana Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas Transcrição e Legendas